Você que morre de medo de ter um ataque cardíaco, infarto, dor no coração, dor no peito Esse tipo de coisa que a gente não sabe se é ataque de pânico, se é sabe-se lá o que, certo? Eu sou diabético tipo um, eu morro de medo disso Por isso que eu acho que eu tenho dado esse 180 graus na minha saúde Justamente pelo medo desse tipo de coisa que acontece com parente, com pai, com mãe, com irmão, com tio, com tia, todo mundo Ou é câncer, ou é ataque cardíaco, ou é Alzheimer, ou é diabetes E consequentemente uma coisa vai levando a outra, certo? Pois é, um estudo do jornal britânico de medicina esportiva fez uma meta-análise maravilhosa Ou seja, é um estudo muito, mas muito complexo e bem feito Pra bater o martelo e quantificar números, ok? Quanto que um tipo de exercício, que eu vou falar já já Afeta o risco de câncer, doenças coronárias, infarto, problema no coração, diabetes, hipertensão e Alzheimer Eu tô trazendo essa informação desse estudo aqui porque é impressionante o pouco que a gente tem que fazer de esforço Pra reduzir em 46% a chance de morrer de todas essas causas E antes de eu passar o tipo de exercício que foi estudado nesse estudo do jornal britânico de medicina esportiva Pra diminuir em 46% a chance de morrer Eu gostaria de expor pra você que tá assistindo esse vídeo aqui O quão complexo esse estudo foi A metodologia de meta-análise é uma compilação de vários estudos nessa mesma área Nesse mesmo objetivo que o estudo tem E eles pegam esse montante desses estudos na mesma área e fazem, tiram uma média Ou analisam os resultados de todos esses estudos Pra que a gente tenha uma média aritmética bem interessante, bem precisa nos resultados, certo? Que se um estudo foi feito mal ou um estudo foi feito bem Por aí vai, eles pegam uma média e falam Ó, ok, isso daqui é muito provável que esteja certo Porque a gente pegou mil estudos relacionados a isso e tiramos uma média Só que a questão é que meta-análise é um pouco complicada às vezes Você pode pegar vários estudos de má qualidade Só que esse estudo do jornal britânico de medicina esportiva Só pegou coisa de qualidade Só pegou, e assim, quantidade também, tá? Quantidade e qualidade Ou seja, o que a gente tá falando hoje desses 46% É uma coisa extremamente precisa Foram estudos que eles coletaram, assim, de mais de 25 anos de duração, ok? 25 anos acompanhando pessoas e mais de meio milhão de participantes Ou seja, o resultado é muito, mas muito preciso mesmo De pessoas de 18 a 98 anos de idade, tá? Então isso se aplica a você, jovem Isso aplica a você, pessoa de meia-idade E você, pessoa de idade Ninguém quer ter esses mortes súbitas do nada De ataque cardíaco, de infarto E depois todo mundo fica Ai, mas ele se alimentava bem, será mesmo? Ó, ele se exercitava... Ó, será que ele fazia tudo isso? Será que essa pessoa fazia aquilo lá? Sempre tem essas incógnitas Por quê? Por quê? Por quê? Eu na minha família perdi gente assim Meus entes queridos, meu pai, minha mãe já teve infarto Eu cansei de aceitar isso como Ah, isso pode acontecer com todo mundo Tá errado E esse estudo vai te provar Então o que que esse estudo descobriu? Eles queriam quantificar em números exatos Os benefícios da musculação Músculo, tá? Criação de músculo Treino que a gente pode chamar de marombeiro Pode chamar de rato de academia Chame do que você quiser Os cientistas avaliaram 580 mil 672 pessoas Em mais de 11 mil estudos Atenção 60 minutinhos de musculação na sua semana Semana 60 minutos de musculação na semana inteira Total Ok? Combinado com 10 a 15 minutinhos de aeróbico Seja andar Seja fazer uma bicicletinha Seja fazer uma corridinha Chula Diminui em 46% Todas as causas de morte Eles citaram principalmente no estudo Infarto Problemas do coração Certo? Diabetes E câncer Óbvio, né? São as mais frequentes E as que aparecem de maneira mais aleatória Ah, aconteceu com o meu Essa pessoa Aquela minha pessoa Na minha família Olha aí 46% menos de chance Isso quer dizer que se você fizer 20 minutinhos de levantamento de peso Eu não tô falando pra você Levantar 150 quilos no supino Eu tô falando simplesmente pra você Exercitar os seus músculos Com levantamento de peso 20 minutinhos 3 vezes na semana Que totalizam 60 minutos Mais uma corridinha Bem babaca De verdade Vai te blindar De todas essas fatalidades Que continuam Cada vez mais aumentando No nosso círculo social Eu duvido Mas eu duvido Que você não tenha uma pessoa Próxima Eu digo próxima Não de segundo grau Terceiro grau Que morreu Ou passou por uma situação dessa E se recuperou Mas que teve um desses problemas graves Você com certeza conhece Na minha família As pessoas continuam a sofrer disso É óbvio que a alimentação É um fator extremamente crucial Mas saiba que se você estiver fazendo cagada Na sua alimentação Olha esse estudo falando Que esse baixíssimo esforço Com essa gigantesca recompensa Tá aí batendo na sua porta Por que você não tá fazendo isso agora? É a nossa obrigação Como pai Como marido Como mulher Como parceiro Como filho Filha Irmão Seja lá O qual for O seu grau De parentesco Ou relação Com uma pessoa Que você ama É sua responsabilidade sim Fazer o máximo Que você consiga fazer Nas suas mãos Que tá entre seu controle Pra estar presente Nos momentos Que nossos entes falecidos Infelizmente Não puderam estar É um estudo Que tem que servir Com uma baita chacoalhada Na sua cara Tá Assim Chacoalhada pesada Porque é o mínimo Mas é o mínimo de esforço Com muita recompensa Agora pensa comigo aqui Rapidinho 46% Certo De menos Chances de você morrer Agora imagina Se você alinha isso Com uma dieta Anti-inflamatória Uma dieta cetogênica Uma cetogênica cíclica Uma paleolítica Uma dieta Que coma alimentos Inteiros e não processados Você já imaginou Quanto você vai diminuir A sua chance De morrer E cair duro no chão Qualquer dia da sua vida Imagina a combinação Desses 46% Com a porcentagem Que uma alimentação Saudável Te dá E aí Você acha que você morre cedo? Você acha que você tem 50 anos com artrite? Você acha que você passa De 70 anos Começa a ter sinal de Alzheimer? Você acha que você vai Ter um infarto Com menos de 60 anos de idade? Muito provavelmente Você nunca vai ter Uma doença dessa Porque são doenças modernas De sedentarismo Combinado Com alimentação processada E aí Você vai querer mergulhar Em prazeres Curtos e temporários E esquecer E esquecer Da coisa mais importante Da sua vida Que são as pessoas Que você ama E tá no seu círculo social Você tem a opção De fazer o que todo mundo Normalmente faz Que é ouvir as guias alimentares Que um departamento governamental Deu de Oh, coma 60% carboidratos Oh, aqui está a indústria de alimento Com alimentos saudáveis pra você Cheio de conservante Cheio de óleo vegetal Cheio de canola Cheio de porcaria Ou não consuma proteína animal Oh, sabe Esse tipo de narrativa Que calha exatamente Com o momento do Você pode ver o gráfico De aumento de infarto Câncer, Alzheimer Diabetes Nesse mundo Exatamente No momento Em que essas guias Foram trocadas Invertidas Em que a gente demonizou Gordura saudável Começou a colocar carboidrato Na indústria Carboidrato refinado Óbvio A proposta desse vídeo É a seguinte Levante peso Músculo é armadura Você já viu um guerreiro Ir pra guerra Com roupa de pano Não Vista sua armadura Treine a sua armadura Proteja-se de um mundo Em que está muito Mas muito difícil Ser saudável Então crie essa armadura Construa essa armadura Faça um polimento genial Nessa armadura Esteja preparado Esteja protegido Porque está cada vez mais difícil Combine essa armadura Muito bem treinada Com a alimentação Do seu templo sagrado Dentro, interno E você vai ver Que nada Nada dessas doenças Que a gente chama De aleatória Hoje em dia Vai afetar você Vai afetar seus familiares Porque você se blindou Essa combinação Vai te dar muito mais Qualidade de vida Prosperidade E longevidade Ouça esse estudo Com muito carinho Esse do jornal De medicina esportiva Britânico Ouça com muito carinho Porque talvez seja A mensagem mais importante Que você vai ouvir Hoje nesse dia Não esquece de ver a referência científica Aqui na descrição Até a próxima Te vejo logo E aí